Oi, meus amores, eu sou Rosa do canal Meu País, Meu Brasil, Meu Quintal. Olha aí, pessoal, passando aqui para mostrar para vocês um pouquinho do nosso motorhome, como ele está, como ele vai estar ficando, porque nós estamos fazendo bem devagar, a situação não está fácil, só para vocês terem uma ideia de como ele está. Eu fiz esse vídeo curto, mas já dá para vocês observar um pouco como está e depois vocês vão ver como vai ficar. Olha o que fizeram com o nosso ônibus, ó. Está ficando... está feio, vai ficar feio para depois ficar bonito, né, gente? É sempre assim, né? Ai, meus amores, olha isso. Mas é assim mesmo, né? As pessoas pensam que é fácil montar um motorhome, não é fácil, não é barato, é complicado, então por isso que a gente está fazendo bem devagar, porque eu tive os meus problemas aí, tive que cuidar de mim e não deu para continuar. Mas agora a gente vai fazendo devagarzinho e da maneira que a gente pode. Daqui a pouco tudo vai dar certo, né, meus amores? A caixa d'água, outras coisas que foram compradas para ser colocada e devagarzinho as coisas vão ficando no devido lugar e ele vai ficando pronto, né, meus amores? Olha aí, pessoal, como fica um motorhome quando eles começam a desmontar para fazer a transformação. Pense aqui, já na sequência, um pouco mais adiantado, né? Com as janelas no lugar, começando a fazer o revestimento das paredes, parte elétrica já está pronta. Banheiro, lavabo e por aí vai. Daqui a pouco, devagarzinho, ele vai tomando forma de uma casa de rodas.